A separação dos poderes é uma realidade no Brasil. Existem as funções do executivo, do legislativo e do judiciário. A ideia desse modelo é que nenhum poder fique centralizado na mão de uma pessoa ou grupo. Mas será que esta divisão está ocorrendo no atual momento do país? O que nós observamos, pelo menos desde meados do século passado, é uma colaboração entre os poderes. Um poder não exerce exclusivamente uma das funções estatais. Todos os poderes legislam, administram e jurisdicionam. Até o executivo jurisdiciona. Por exemplo, a justiça administrativa. Frente a Frente, neste domingo, 11 da noite.